E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope Uma K47 Bloodsport, Factory New StatTrek e mais 10 facas Slauter incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos Saulão, eu sou apaixonado pela baioneta Tentar uma baioneta Sem doleta, sem... Ah, não vou tentar baioneta porra nenhuma não, velho Vamos tentar fazer um profitezinho na moral Vou testar uma estratégia que faz bastante tempo que a gente não faz, velho Rapidão, só assim de sacanagem mesmo Pá Pá Desanimado, Saulão? Não tô não, pô Pum Vamos dar uma olhada 51, 87 Esquece Pá Paga Uhul Já começamos assim, 50 dólares à toa Ah, ISSGONETE Cupom SONHO Paga Pelo amor de Deus Um, dois, três, quatro tirinho E toma ali USP Que o conforme Chama no profite Tá, calma lá Que a estratégia ainda não acabou, não Cadê? Eu quero outra de 50 dólares aqui Cadê? Uma desertia igual print Pá 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 Pum 91, esquece E 90 91 e 90 Pá Pá Pum 74, esquece Já esquece aqui Pá Pá Pum É a estratégia do Papapum Tei 27, 34, 29 É agora o Tei Tei Sapeca ele é tudo Tei 80 dólares É disso que eu tô falando Paga Agora se quiser dar uma arriscadinha aqui à toa Assim ó, baioneta, ó Vai Assim à toa Tá vendo assim, ó Tipo, perdão Tipo, só de sacanagem assim, ó Paga 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 Isso é ser cigonete, caralho Isso é ser cigonete, caralho Você queria que eu desse uma animada? Tô animado, porra Tô animado pra caralho Você é cigonete, cupom sonho Aí, na conta do Gabriel Chama, Gabriel Pediu baioneta, toma baioneta, então E de brinde, além da baioneta, toma USP Que o conforme de deserto chegou o print stream Tá bom? Tudo, tudo, tudo Tranquilidade? Não é de boa? Você é cigonete, cupom sonho, irmão Vamos lá Luva? É luva? Não, mas se é luva que vocês estão querendo Eu vou na caixinha, velho Por quê? Porque a caixinha dá uma emoçãozinha diferente Nossa, mas tá difícil ganhar luva na caixinha Porque... Ah, essas duas aqui É 40% de chance de voltar o preço da caixa Abri 10 assim, só de sacanagem Só fazer um negocinho Não, esquece, não vale a pena não Vai na Luxury Glove, só Só 5 Só 5 à toa Não, não Não veio, não veio, não veio, não veio Vamos na Primoras mesmo Ah, na Primoras aqui Tranquilão Aqui, ó 1.5 Dói e chama Pá Pá Pum 25 66 27 Dá pra dar o table Dá pra dar o table Ok Ai, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi Eu vou no safe Já ganhamos pra caralho Arriscamos Já era, vamos aqui, ó Já era Estamos no profite insano mesmo Ai Quase uma auga aqui, rabara Ai, uma M4 Hyper Beast De 20 Ai, mais um Tei pegava, viu Mais um Tei pegava a luva Mas tá bom pra caralho Do mesmo jeito 8 Dól vira a luva Calma que a gente consegue ainda abrir umas caixinhas grátis aqui Ó, o depósito foi aqui, ó 100 dólares Ele já tinha depositado 4 dólares Nas últimas 24 horas Mas o depósito que a gente fez pra ele foi de 100 dólares Ganhamos tudo isso, velho Mano, eu vou dar um tiro na luva Na moral mesmo Vou dar um tiro na luva Porque esse resto de saldo tudo Ó, o Calabreso Calabreso Toma 60 dólares 67 centavos virou 60 dólares Fala do Calabreso, porra Mano, eu vou tentar fazer uma mitagem então Já que o Calabreso ganhou com tanta pouca chance 67, né, Calabreso? Vou aqui igual o Calabreso, velho Vai aqui Bora, Calabreso Bora, Calabreso Paga, filha da p... Vamos, Calabreso É A luvinha não veio não, clã Mas ganhamos baioneta Ah, ele já tá aceitando tudo lá Ah, já chegou tudo Chegou tudo DST Gabriel 2 mil horas de CS Toma USP Kill Confirmed Desert Eagle Print Stream Baioneta Brasas E M4 Hyper Beast Com um depósito De 100 dólares 100 dólares Virou Vamos ver aqui Usando o cupom sonho, é claro Cupom sonho, é claro Vamos fazer o cálculo 246 Mais 275 E tome cupom sonho Tome 1.519 Simplesmente 100 dólares Virou 2.140 100 dólares Virou 421 dólares Tá bom? Tá bom? Tá bom ou não tá bom? Simplesmente 4 dólares Virou uma baioneta De 1.500 reais Com uma tentativa Apenas uma tentativa O que? 4 dólares é o que? 20 reais? 20 reais virou 1.500 20 reais virou 1.500 CSGO.net cupom sonho Você depositando no CSGO.net Usando o cupom sonho Você ganha 40% de... Ah, profite na tela Já tá acostumado com isso, né? Tens 1 dólar virou 96 E antes da gente ganhar aqui pro Gabriel O Donatello, mata a besta Fez 2 dólares e vira 213 E ó, depositando no CSGO.net Usando o cupom sonho Você ganha 40% de bônus no seu depósito E ainda pode participar do sorteio diário Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Sorteio diário todo dia Hoje, no caso, é essa Paracord Case Harden de Minimal Air Mas todos os dias tem a skin do dia Ontem foi uma Talon Ante ontem Uma Imperial Blade Ursos Baioneta Autotrônica Ursos Case Harden Bowie Tiger Tooth Outra Imperial Blade Uma Marble Fade E também, além de você participar do sorteio diário Do dia que você depositar Você participa também Do sorteio mensal Uma Alp Prince Uma K Blood Sport Factory New Stat Trek E mais 10 facas Slaughter Incluindo Butterfly M9 Carambite Baioneta Talon Nômade Ursos E tudo mais Então é uma chance A cada dólar depositado É uma chance do sorteio do dia E mais uma chance Pra ganhar todas essas skins 12 vencedores diferentes 12 vencedores diferentes Fechou? Sorteio de mais de 70 mil reais Pô, irmão Que profite lindo Ai, vamos dar uma olhada Nas skins dele lá dentro do jogo Que merece Olha lá USP Kill Confirmed Olha o... Na moral Olha o pique das skins Que nós ganhamos pro cara Tipo, não foi só a Baioneta Foi a USP mais linda que tem Foi uma das Desert Mais linda que tem Uns adesivinhos Que ficou legal, ó Foi uma M4 Hyper Beast Maravilhosa também E pra finalizar a Good Ainda teve a faca Baioneta Brasas Float 027 Que era o sonho dele Ter uma baioneta Cê é louco, irmão Cê é louco, irmão CSGO.net Couponções Se você gostou desse profite Se você achou insano Já deixa o like E comenta aí E vem pra Twitch Twitch.tv barra saulo Lives todos os dias Profitando na conta da galera Profitando na minha conta Jogando o CSzinho Naquele jeitão Tamo junto, meus lindos Fiquem com Deus Um beijão do solo Pra todos vocês E fui Tamo junto, men Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto